Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre o controle de pressão que eu estou fazendo na gestação que o médico do SUS me solicitou. Então, se você é nova por aqui ou se você está passando por aqui, assiste os vídeos, gosta, deixe o seu like e faça sua inscrição, porque nós estamos rumo aos mil inscritos. Posso contar com você? Me ajuda nessa aí, para que nós possamos atingir os mil inscritos no canal. E, dito isso, vamos para o vídeo! Meninas, primeiramente, desculpa o ruído se vocês estiverem ouvindo o barulho da máquina de lavar. Mas a vida não pode parar, né? Vamos que vamos, que tem muita coisa para contar para vocês. E, como vocês já sabem, o médico do posto de saúde do SUS me solicitou o controle de pressão, porque no dia que eu fui lá, na primeira consulta com ele, ele mediu minha pressão e, segundo ele, estava alta, estava alterada. Para mim, foi uma grande surpresa, porque minha pressão nunca foi alta. Enfim, eu já havia medido a pressão com a enfermeira, no convênio médico, sempre e nunca deu alterada, em casa também não. Eu uso o aparelho da minha mãe, às vezes, quando eu vou na casa dela, que minha mãe tem o aparelho em casa e nunca a minha pressão deu alterada. Mas, naquele dia, ele disse que deu 14 por 9, algo assim. Ele me solicitou o controle de pressão. E eu comecei a fazer o controle de pressão. Comprei esse aparelhinho aqui. Eu vou colocar o valor dele aqui para vocês, que eu paguei na farmácia. Na farmácia, não, gente. Me desculpa. Eu vou colocar aqui. Eu comprei no Mercado Livre. No Mercado Livre. Entregaram no mesmo dia. Se eu solicitasse esse aparelho para entregar um dia depois, sairia R$20,00 mais barato. Na verdade, foi o meu esposo que comprou. Ele viu que não tinha essa opção para entregar no outro dia. Ele solicitou de manhã e entregou à noite. À noite, assim, final do dia. E foi R$20,00 mais caro, mas mesmo assim compensou em relação à farmácia. Eu acho que ficou meio que o mesmo preço com o frete. Esse aparelho aqui, eu vi ótimas recomendações dele. O médico me solicitou para fazer esse controle de pressão de manhã e à noite. Eu estou colocando aqui, ó, nessa folha. Então, eu comecei a fazer, não sei se vai dar para vocês verem, no dia 6 do 7. Eu marco sempre o horário. Depois, eu marco, quer dizer, a data, o horário. E por que tem duas colunas, gente? Porque nessa primeira coluna é a data. Aí, nessa coluna do meio, eu coloco o horário da manhã, que eu medi a pressão. E aqui, o horário da noite ou da tarde. Ele me solicitou dois horários para medir a pressão. Então, manhã e final do dia. Eu comecei a fazer esse controle no dia 7. Hoje é dia 16 do 7. E eu estou fazendo e vou fazer até o dia 2, que é o dia que eu vou na consulta com ele. Se vocês observarem, não sei se vai dar para vocês verem, ou se a imagem está invertida, espelhada. Mas eu vou ler aqui para vocês. O dia que a minha pressão deu mais alta, deu 122 por 77, que é 12 por 8. Mas a minha pressão chegou a dar aqui 98 por 65, que é 9 por 7, 10 por 7. Então, assim, a minha pressão está normalíssima, gente. Eu acho que naquele dia que eu fui na consulta, eu tive um pico, alguma coisa fora da curva. Mas eu sempre quis ter um aparelho desse em casa. Não é um aparelho tão caro. E é uma coisa, assim, que dura muito, né? Eu vou colocar para vocês um trecho de eu fazendo a medição nesse aparelho no final do vídeo. Então, fique até o final para vocês verem como que ele funciona de forma fantástica. E eu recomendo comprar quem tem problema de pressão, principalmente as gravidinhas que estão tendo oscilação de pressão. É muito importante fazer esse controle durante a gestação, quem está com esse problema. Então, é um investimento que vale a pena. Esse aqui é da marca Oron. Tem um sensor de posicionamento para uma medição correta e precisa. Ele tem um botão de start e um botão, que é o mesmo botão de stop. Ele também, eu vou abrir aqui a caixinha para mostrar para vocês. Isso aqui, gente, até não só para as gravidinhas. Como eu disse para vocês, a minha mãe já tem uma idade, tem a pressão muito alta e ela faz esse controle para levar para o médico. Então, vocês veem que aqui está a pulseira, né? Aqui, na lateral, também tem instruções. Você vê que você não pode ficar com ele, tem que ficar sentado com a coluna ereta. Não pode ficar com o braço levantado e não pode ficar com o braço muito alto. O braço tem que ficar assim, ó, gente. Na altura do coração, tá? Então, quando você coloca nessa altura certinho, ele mostra isso para vocês. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês, como que isso acontece. E você coloca no pulso com essa parte virada para você fazer a leitura. Fecha aqui, sem pressionar. E aqui é o botão que liga e já vão aparecer as informações. Eu vou rolar no final do vídeo eu fazendo a medição. Então, você vê que é super fácil, tá? Quando ele termina de fazer a medição, ele começa a encher isso aqui, essa espuminha. Quando ele termina de fazer a medição, ele já mostra e você desliga. Uma coisa que eu achei legal é que ele registra, se eu não me engano, até as dez últimas medições que você fez, né? Aqui, nesse botãozinho aqui. Mas não é o caso. Eu acho que eu, como estou registrando no papel, eu não... Acho que eu não vou usar essa função desse histórico. Ele vem com aqui um manual com muita informação legal de como você usar, mas é muito simples. Eu acabei nem lendo isso aqui. A função de memória, como é que faz, para você medir, se você precisar recetar. É bem grande a folha, ó, gente. Vem bastante informação aqui. Ele é bem ilustrado. Então, eu achei muito, muito legal. Ele usa duas pilhas AA, tá? Tem um compartilhamento de pilha. Duas pilhas AA. Eu não sei quanto vai durar essas pilhas. Eu acredito que dure bastante. Depois eu posso contar para vocês. E eu estou feliz porque o controle está sendo legal. Eu acho que o médico vai ficar feliz quando vê que eu fiz a lição de casa e que tudo está ficando bem. E é importante, gente. Então, eu quis compartilhar com vocês essa compra que eu não me arrependo em nenhum minuto. Porque, às vezes, tem uma coisa também, gente, que se chama síndrome do joaleco branco, se eu não me engano, que a pessoa, quando chega no médico, ela fica com uma fobia e a pressão dela aumenta. A minha mãe tem esse problema, por isso que ela faz o controle em casa. Porque em casa, a pressão dela está boa. Quando chega na frente do médico, a pressão sobe. Tem gente que é assim. Comigo, não sei se aconteceu dessa vez, eu estava ansiosa, era a primeira consulta. Então, por isso que, às vezes, é importante a gente fazer o controle de pressão em casa. porque aí a gente consegue ter certeza que está tudo bem com a gente. Então, essa é a minha dica, gente. Fiquem agora com as imagens da medição de pressão e se inscreva no canal. Rumo aos mil inscritos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aquela pessoa que você conhece que tem a pressão que pode estar alterada, que quer fazer o monitoramento. É muito importante isso aqui, gente. E também para nós gestantes, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo e bora para as imagens. Tchau, tchau! Então, vamos lá, meus amores. Eu vou abrir aqui o aparelho. Eu deixo ele na caixinha. Sempre deixo na caixinha. Sabe? Eu acho que conserva melhor as coisas quando você deixa na embalagem de fábrica. Coloco no pulso. Depois desse ossinho que eu tenho aqui. E apoio o braço e aperto o Start. Tchau. Ele já terminou de medir. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Deu 107 por 73, 85 batimentos. Esse símbolo aqui significa que a posição dele tá ok. E é isso. Terminei de medir, eu aperto aqui no azul de novo, ele apaga. E eu já tenho essa medição pra marcar no meu controle. Tiro, coloco na caixinha. E agora eu vou fazer a medição na data de amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. E até a próxima! Tchau, tchau!